Pessoal, bastidores do Troféu Louvemos ao Senhor, vamos falar com o Heraldo Anjos de Resgate. Uma bonita festa, mais um ano, muita gente boa sendo revelada. O que a gente leva pra casa de mais um Troféu Louvemos ao Senhor? Eu acho que conseguimos chegar a um patamar bom de música católica, de novos talentos, novas músicas. Eu acho que agora a grande virada é a gente abrir mais o leque do tipo de canções. Eu acho que cantamos muito louvor, cantamos muita coisa. Existe muita música católica que não veio pra cá. Então, não só cantores, não só revelações, mas existe música católica que é cantada em outros lugares, em outros grupos, que infelizmente ainda não tem um espaço desse. Vamos conseguir chegar lá, se Deus quiser. Uma curiosidade minha, Heraldo, você também é conhecido como produtor ou descobridor de talentos. Qual é o critério pra selecionar um novo artista? Como é que surge? São nas comunidades? É nas paróquias? Como é que eles chegam pra vocês? Assim, você vem numa festa dessas, tem um CDzinho no bolso aqui, acontece tudo. Mas acho que hoje o espírito de gravadora já mudou muito. A gente é muito mais um distribuidor de talentos, porque hoje é muito fácil gravar. Então, você grava em casa, você grava e faz algumas partes muito profissionais, mixagem, masterização, você usa alguém mais profissional. Mas a gravação em si, qualquer um tá podendo fazer. Então, os talentos aparecem, às vezes assim, um indica, o outro mostra, o outro revela alguma coisa. Hoje as portas são infinitas. Hoje, né, Troféu Louvemos ao Senhor, nós observamos muita mudança em relação aos outros anos. Acho que um jeito diferente, uma pegada diferente na maneira de olhar a música. Eu digo no sentido assim, cada ano tá mais exigente, mais profissional. É esse o caminho? É um dos caminhos. Eu acho que esse é um dos caminhos. Existe, aquilo que eu falei antes, existe muita música que tá andando em outro caminho. Mas eu acho que esse que o Troféu tá acompanhando, é um dos caminhos, é um caminho bom e é uma maneira boa. Entende? Eu acho que por aqui nós vamos chegar em um tipo de música que tá sendo bom. Mas não podemos esquecer que existe outros. Maravilha, obrigado pela partilha. É isso aí, bastidores, Troféu Louvemos ao Senhor, Paz Cultura. Obrigado. 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 Beography. Obrigado. 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 吐. E aí